Você sabe que esse menino é cria da casa, né? Seu Mauro e o galera, tudo bem? Que prazer! Olha, pra você em casa, ver como que a gente tem que persistir nessa vida. Mauro, não é não? Começou trabalhando nas produções do Pra Você, depois participou do TV Culinária com a Palmeirinha, depois veio aqui pro Mulheres. Vários anos aqui. Vários anos. Depois foi pra um segmento. Foi pro esporte. Pro esporte. Depois fez parte de um núcleo de criação. Tô lá ainda, mais um pouquinho. Mas sempre, gente, buscando um objetivo. Ele sempre teve o sonho de ter um programa, de fazer algo que ele acreditasse, não que não acreditasse nas outras, mas que ele estivesse à frente das câmeras e nunca desistiu. E a chance chegou. Você vê? Que beleza! Tem nada, 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 que um dia você vai chegar lá. Você nunca morre na praia se você nada direto? Não, não. Não é verdade? Uma hora pega uma prancha, surfa um mondinho aqui, outra ali e vai chegar. Toma um caldo, mas chega, né? Não importa, não importa. Tava falando, pessoal, tava fazendo uma bagunça ali atrás, né? Matando a saudade de todo mundo. Eu trabalhava no Mulheres no tempo que o Riquinho era pobrinho ainda, né? O Riquinho era pobrinho, é verdade. O Riquinho era pobrinho, agora ele é. Tá bonitão, tá riquinho, tá no meu tempo ele era pobrinho. Mas você sempre teve uma característica que era o humor. Sempre você foi um menino muito bem-humorado, que curtinha essas coisas. É. Também, né? Faz parte, né? Aliás, tô triste por duas coisas, cara. Por quê? Eu vou te falar. Eu cheguei atrasado, que eu vim hoje, vocês falaram da novela ontem. É verdade, perdeu. E eu cheguei atrasado, que o bolo acabou. Eu fiquei vendo fazer o bolo. Você tá sempre chegando atrasado. Não, mas tudo bem, o importante é chegar. É verdade. O importante é chegar. Mas dúvida de atleta vai ter uma pegada de humor também? Com certeza, com certeza. A gente vai falar de esportes, esportes diferentes, que não necessariamente tem uns programas esportivos normais. Então, do tipo? Olha, a estreia eu joguei rugby, eu fiz ginástica rítmica. Você fazendo ginástica rítmica? Fiz, fiz, fiz. É, que legal. E bati um papo com o Júnior Cigano, que é o lutador de MMA, famoso, bacana, fortão. E ele me ameaçou ali um pouquinho e tal. É bem divertido o programa. Então, você vai pegar esses esportes, que muitas vezes a gente não tem oportunidade de conhecer a fundo, ou de alguns atletas também, né? E vários esportes olímpicos, que a gente só conhece, ah, chegou a Olimpíada, nossa, olha isso, que diferente. Não, a gente vai ver. Olha aqui, ó, isso aqui é ginástica rítmica, olha que bonitinho. Primeiro eu fiz aula de balé com a Cláudia, que é a ginástica. Balé, você foi bem? Não. E aí, ela me ensinou a maquiagem. Ginástica, tem que se maquiar. Mas menina não se maquia desse jeito. Ah, ó, e o Colan? Ai, que coisa. Tem que entrar na pele do personagem. Tem um histórico com o Colan antigo. É, eu já tinha feito no esporte lá atrás, já tinha usado o Colan. Minha mãe começa a achar que eu gosto. Calma, mãe, fica tranquila. Talvez se gostasse não seria problema, não é o caso, né? Mas o programa não é só pataquada. Teve uma conversa séria com o Cigano, tem bastante informação também. Mas tem aquela dose de humor, dose de reverência, que esporte é um negócio divertido. Esporte tem que ser legal, né? Mas eu acho que tudo a gente pode aprender, a gente aprende com mais facilidade. Tá aí os professores de cursinho, que não me deixam mentir. Ou então os professores aqui, mesmo da faculdade, da Casper. Isso aí é o rugby. Que o aluno aprende com mais facilidade, isso serve pra qualquer um, quando tem humor. A gente memoriza de uma forma mais precisa, né? Pra que ser sério, pra que ser sisudo? A gente, ó, me divertindo aqui com o Júnior. Apanhei da seleção brasileira de rugby pra caramba. E a gente descobriu que quanto mais eu me dou mal, mais legal fica. Não, mas é porque você se diverte, até quando você se dá mal. Mas é lógico. Quando você te leva na esportiva, tudo bem. Ontem eu gravei luta olímpica, aquela luta greco-romana, que usa aquele macacãozinho, com uma menina. Ela me pegava, a Cátia, me jogava no chão, fazia um barulho e eu dava risado. Eu me divertia. A produtora não tá doendo? Eu falei, tá, mas tá tão divertido isso aqui. Então, mas quando a gente faz aquilo que a gente curte e a gente acredita naquilo, o cansaço vem depois. A dor vem depois. Na hora, tudo é uma grande diversão, né? É isso. Estreia agora, domingo, 19h30, né? Domingo, 19h30, 8 de março. Olha, minha homenagem ao Dia das Mulheres. Olha lá. Fazendo balé. Fazendo balé. Fazendo maquiagem. Usando colã. Você falou de uma das gravações que você já fez pro próximo. Isso aqui é estreia, você já comprou. O que você pretende fazer? Quais esportes que você tá pensando em trazer pro programa também? Ó, temos vários aí em mente. Com certeza. Pro próximo a gente já tem uma entrevista com a Fabiana, capitã da Seleção Brasileira de vôlei. Ah, que legal. A luta olímpica. Primeiro eu bati um papo com ela. Ela me deu umas dicas. Aí mais pra frente eu vou fazer o dia dela mesmo. Que legal. Hoje eu gravo uma pauta que nem eu sei direito o que é. Chama Roller Derby. É um negócio de patins, é uma loucura. Você sabe andar de patins? Ah, mais ou menos. Mais ou menos é não. Bem mais ou menos. Mas é aquele negócio, quanto pior eu sou no esporte, mais legal vai ser. Então vamos, vamos. Vou apostar nessa. Se eu cair, vai ser mais legal. Porque se você que não sabe fazer, chega ali, se dá um pouco mal, tudo bem, mas consegue pelo menos um pouquinho, isso estimula as pessoas que também não sabem a buscar um pouco o esporte. Quem sabe não tem um esporte. E também valorizar o atleta. Porque às vezes a gente vai e fala, nossa, que esporte mais besta é esse? Nossa, o cara perde o tempo dele fazendo isso. E não, é difícil. Qual o nome daquele disco que eles arremessam longe? Frisbee? Ou lançamento de disco? Não, lançamento. Lançamento de disco. Aquilo deve ser difícil. Esse eu ainda não fiz. Esse deve ser difícil. Eu estava falando para a Paloma esses dias. Se eu fizesse aquilo, descoordenado como eu sou, era para soltar ele aqui, eu soltar aqui e acertar o Dr. Rodrigo. Acabava o mesmo. Eu tenho medo de um negócio desse, é que eu sou magrinho, fraquinho, né? Eu vou jogar, vai cair aqui o disco, vou passar a maior vergonha. Não é, não é certo. Olha, está aqui uma grande oportunidade para você enriquecer o seu domingo à noite. A partir desse domingo, dia 8 de março, às 19h30, estreia Vida de Atleta com o Mauro, galera. Lembrar você, gente, que esse é um programa que vale para quem gosta de esporte? Vale, mas vale para quem quer conhecer esporte, para quem quer se divertir também, né? Posso dar só mais um recadinho, fazer outro merchanzinho do Núcleo de Criação? Pode, pode. Hoje, 11h30, estreia o Rodrigo Rodrigues, aqui na Gazeta. Ah, é o Rodrigo Rodrigues hoje? Ouça. Exatamente. Que horas você falou? 11h30 da noite, ouça, aqui na TV Gazeta, com o Rodrigo Rodrigues. Que tipo de música? Ele vai falar do universo da música em geral. Você podia ter trazido ele? Não coube, eu tentei trazer no bolso, mas ele é grandinho, não coube. Mas depois ele vem. Chamou o rapaz de gordo. Não, nunca. Já foi maldoso, Rodrigo. Nunca faria isso, meu amigo Rodrigo, nunca faria isso com você. Ele não é gordo, ele é fofo. Ah, ele é fofo mesmo, ele é um pessoal muito fofo. Então, viu? Então, hoje, 11h30 da noite, ouça, domingo, 7h30 da noite, Vida de Atleta. Assista que você vai se divertir demais. Beijo, beijo, beijo. Que esse seja o primeiro passo de uma carreira extremamente brilhante, mais do que você já teve até hoje, tá bom? Muito obrigado. A próxima vez eu venho comer bolo e falar da novela. Ah, fechou. Pode vir a hora que você quiser, só entrar. Beijo, obrigada. Tchau.